Hoje tem Conexão Mais Lives, resenha esportiva, Marco Antônio Leite, tarde. E aí, tranquilo, Tibete? Tudo beleza e você? Beleza, tudo certinho, um abraço pra você de casa também. Vamos rapidinho, eu já não quero falar muito não, tô muito cansado, Tibete. Por que você tá cansado? Ah, porque eu tô ruim, né? Os detalhes pessoais não são importantes nesse momento. É, mas você precisa estar cansado, você foi no nosso mercado de faria, ontem, tava no promoção, lá você comprou um monte de cerveja, era barato, lá de chapô melão, ontem que eu tô sabendo. Não foi, ontem eu dei aula ontem, um abraço pros meus alunos do Unis aí. Tá aqui na tela, ó, Conexão Mais Lives hoje, Marco Antônio Leite, sou eu, jornalista, nosso amigo Felipe Repoleis, o Filipão Cruzeirense que já vestiu de galo doido, e o José Luiz Mauler Jr., presidente do Tupi de Juiz de Fora. Uma entrevista muito boa, Tibete. Você de Juiz de Fora, que me acompanha então, você quer saber por que o Tupi foi rebaixado no ano passado? Você quer saber qual que é a situação financeira do Tupi? O que o Tupi acha desse retorno do Módulo 2 do Campeonato Mineiro? Então nos acompanhe, 7 da noite, Conexão Mais Lives, tá aí uma entrevista com o presidente do Tupi, Tibete. Beleza, aproveita, você pode aproveitar, por gentileza, fazer uma pergunta pro Felipe Repoleis. Sim. Por que ele parou de mandar mensagem do Cruzeiro pra mim, que eu tenho uma camisa do CRB lá, que eu ia trazer ela hoje pra poder mostrar. Ah, essa você tem? É, pra ele poder parar de fazer gracinha, que fica mandando mensagem pra mim. Filipão, você que nos assiste, manda um zap pro Tibete depois. Pode mandar, tá? Tá?